Agora a hora de a gente falar de economia, de negócios aqui no Jornal da Manhã. O Mercado Livre fez uma importante captação nessa terça-feira. Para falar sobre o assunto, a gente recebe o nosso comentarista de business, Bruno Meyer, aqui no estúdio. Tudo bem, Bruno? Mercado Livre vende bem no Brasil. De quanto foi essa captação? Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Você sabia que a gente está falando da empresa que recentemente foi a mais valiosa, é a mais valiosa da América Latina. Pois então, o Mercado Livre ficou mais rico ontem. Ele captou 1 bilhão e 550 milhões de dólares na primeira oferta de ações em mais de dois anos. O gigante do comércio eletrônico vendeu 1 milhão de ações no valor de 1,55 dólar cada, 5% mais barato em relação ao preço de fechamento na segunda-feira. Com a captação bilionária, o Mercado Livre planeja utilizar os recursos levantados em propósitos corporativos gerais, de acordo com o que diz um comunicado. Não quer dizer muita coisa, mas o vice-presidente André Chaves destacou que há necessidade de expandir a logística, uma das áreas de maior expansão do Mercado Livre. Como toda empresa que já era sólida no meio digital antes da pandemia, o Mercado Livre acelerou o crescimento desde 2020, com um número cada vez maior de consumidores que compram online e usam opções de pagamentos digitais. E é por isso que ela virou, recentemente, a empresa mais valiosa, não só do Brasil, mas de toda a América Latina. Que ótimo! É bom ver empresas crescendo e fazendo sucesso. Bruno Meyer, valeu pela presença. Até amanhã. Boa quarta-feira para você. Ótima quarta-feira! Boa quarta-feira!